Nessa aula eu vou te mostrar os detalhes da área de membros do Canva da Juliana Sanches do Feed Autêntico. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Alex Coelho, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E desde já quero te pedir, deixa o dedão no like, convidar você também que não é inscrito, se inscrever no canal e ativar as notificações pra ficar ligada em todas as novidades. O que que acontece, galera? Que a Juliane é referência dentro do Canva, todo mundo já sabe. Agora ela lançou um produto específico para produtores dentro da Qify e eu vou te mostrar todos os detalhes dentro desse produto. E lembrando que eu vou estar deixando um link promocional pra você que deseja entrar pra área de membros do Canva, que com certeza sua área de membros vai ficar muito mais profissional, beleza? Então vamos lá, o que que acontece? Olha só, eu vou resumir aqui porque eu quero mostrar pra você como é o funcionamento lá dentro, beleza? Mas o que que você vai ganhar se você entrar e acessar aí a área de membros do Canva da Juliane Sanches, tá? Você vai conseguir personalizar toda a sua área de membros, não é apenas capa pra módulos, não. Você vai conseguir e ter acesso a diversos formatos, que eu vou te mostrar isso na prática, que eu fiz com um dos meus produtos e já estou fazendo com os outros produtos que eu tenho dentro da Qify também. Olha só, o que que a área de membros contém? Capa do produto, capa para computador, capa para módulos, logotipo, capa para celular e check-out personalizado. Ou seja, você vai conseguir fazer toda a edição do seu produto dentro da Qify, tá? Quando se fala aqui, olha, capa para computador e capa para celular, é a forma que o seu aluno vai acessar o seu produto. Se ele acessar pelo computador, a sua capa tem um formato. Se ele acessar pelo celular, a sua capa tem outro formato. Então você vai conseguir fazer toda essa configuração, beleza? Antes de eu te mostrar lá dentro, eu vou mostrar pra você a minha área de membros, que eu sinceramente estou apaixonado com ela. Depois que eu fiz a configuração das minhas fotos dentro da área de membros do Canva da Juliane, tá? Então todas essas montagens aqui, olha, essa capa, essas montagens, eu fiz tudo utilizando aí o pacote de packs da Juliana para a área de membros, ok? E olha só, baba junto comigo, que eu estou de fato, eu estou muito satisfeito com o resultado que eu consegui através desse produto, beleza? Essa área de membros é estilo Netflix, que eu trabalho dentro da Qify com todos os meus produtos, tá? É uma área de membros bacana demais, dá um show nessas outras plataformas. E lembrando que esse estilo aqui é totalmente gratuito. Mas o que adianta ter um formato da Netflix se eu não tenho imagens profissionais? Não vai adiantar nada. Então é justamente por isso que faz todo sentido a gente ter acesso a esses produtos dentro do Canva totalmente editáveis, que lá você vai escolher a sua paleta de cor, alterar o seu texto, a sua foto, enfim. E a sua área de membros vai ficar completa e profissional. Mas olha só, deixa eu passar rapidinho aqui para você ver como é que ficou. Eu utilizei isso tudo dentro do produto da Juliana, beleza? E aqui está o produto da Juliana. Se você clicar no link aí abaixo na descrição, você vai ter acesso a tudo isso aqui, beleza? Primeiros passos, aprenda a editar. Eu acho importante eu falar isso aqui, olha, eu vou até entrar aqui, porque aqui tem diversas aulas em vídeos também. Te ensinando, te instruindo como você vai colocar a sua paleta de cor, como você vai alterar as imagens, enfim. É um verdadeiro curso. Então olha só para você ver como acessar a área de membros, como alterar as cores, como alterar os degradês, porque tem diversas montagens que as cores são em degradês, como alterar os textos, como trocar a imagem, como subir para a plataforma, como alterar o check-out, enfim. Tem tudo isso que você vai aprender dentro desse produto, tá? Então não fique com receio. Ah, eu vou comprar o produto, mas eu não sei como mudar, não sei como acessar, não sei como trocar a minha imagem. Você vai aprender isso tudo também, beleza? Então vamos lá. Acesse as áreas de membros. Olha só. Aqui está os diversos modelos. O que eu fiz? Eu escolhi, vou até mostrar para você aqui, eu escolhi esse aqui, olha, azul escuro. E aqui eu fiz toda a alteração com as minhas fotos, imagens, com a minha paleta de cores, enfim, é totalmente editável. Então você vai pegar um desses modelos que mais faz sentido para você, que mais tem a ver com o seu nicho, tá? Eu vou passar rapidamente aqui. E lembrando que todos esses modelos, foi como eu disse, olha, tem capa para computador, para celular, módulos, capa do infoproduto e logotipo. Então você vai personalizar aí toda a sua área de membros, tá? Você vai escolher qualquer desses modelos. Olha, eu vou passar aqui para você ver, olha, os modelos que tem. E todos esses modelos têm diversas montagens dentro dele, tá? Vou te mostrar um aqui para você ver na prática como é o funcionamento também. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui para você já ter uma noção aí do que é que você vai encontrar e qual modelo que você vai escolher para montar a sua estrutura, para montar a sua área de membros profissional dentro da QWIFI, tá? E lembrando também, pessoal, que não precisa se limitar apenas à área da QWIFI. Você pode utilizar essas imagens aonde você quiser, tá? Pode divulgar o seu produto, enfim. Então é bacana demais. Eu vou dar esse exemplo aqui, que foi o que eu peguei. Olha só para você ver. Vou clicar aqui, olha, em módulos. Quando você escolhe aqui um modelo e clica, você é direcionado para o Canva. E aqui vai aparecer, olha, todas as imagens de módulos com aquele padrão que você escolheu. Igual no nosso caso aqui, eu peguei esse azul como exemplo. Então aqui, olha, tem diversas imagens, diversas montagens para me montar de fato a minha área de membros estilo Netflix ou normal também. Ou seja, eu vou colocar aqui, olha, as minhas fotos, meu texto, a minha paleta de cor. Igual paleta de cor é muito fácil. Igual você viu aqui, olha, a minha no caso, a minha paleta é laranja. Então como você faz para alterar a cor? E lembrando que você vai aprender isso tudo também nas aulas dentro do curso lá. Que eu mostrei que aqui em cima tem todas as aulas ensinando isso. Mas é muito fácil, olha só. Vou alterar no que era azul. Minha paleta de cores é, vou pegar uma cor aqui, por exemplo. Ah, eu trabalho com rosa, meu produto é rosa. Então eu vou pegar aqui, vou mudar para rosa e aplicar tudo. Quando você faz isso, o que acontece? Todas as montagens, olha, tem alteração de cor de forma automática. Então você consegue montar aí as suas imagens conforme o seu padrão, conforme o seu produto, conforme a sua paleta de cores. Então isso aí é essencial e excepcional também que você consegue fazer essa alteração para todas as imagens. Não precisa ficar mudando um por um, não. Você consegue fazer isso para todas as imagens. Em relação às fotos, Alex, eu quero colocar minha foto. Olha só como é fácil e simples. Você vai carregar a sua foto aqui, olha, vou pegar uma minha pronta aqui. Essa aqui, por exemplo. Basta você vir, arrastou aqui bonitinho. Olha só, aqui está pronto a nossa imagem. Alex está cortando a cabeça. É só clicar e arrastar para baixo porque minha imagem é maior, beleza? Ah, Alex, eu quero alterar o texto. Muito fácil. Teste. Olha só, ok. Ah, quero alterar isso aqui. Teste. Ok. Enfim, você vai montar de fato a sua estrutura. E como eu disse para você, o que acontece? Aqui tem todo o pacote para você deixar a sua área totalmente profissional e completa dentro da QWiFi. Vou mostrar para você aqui, por exemplo. Olha só, quando você vem em geral aqui, olha, no seu produto, aqui está a imagem do produto. E se você quiser personalizar a imagem do produto, essa imagem eu também fiz com base nesses modelos aqui, ok? Você vem aqui, olha só, capa do infoproduto. Você vai fazer e editar a sua imagem. Aqui também, olha, se você vir aqui, quer ver? Olha, área de membros. Vou vir em configurações. E aqui vai estar, olha, logotipo. Se você quiser criar um, eu utilizei a mesma da capa do meu produto. Aqui, olha, imagem do topo para dextrop, para celular, tá? Eu fiz isso tudo aqui, olha. Aqui tem, conforme eu mostrei para você, olha. Capa para celular e capa para computador. E quando você vem aqui em conteúdo, vai aparecer os seus módulos. Você vem nesses três pontinhos, editar módulo. E aqui você vai inserir a capa do seu módulo, que é a que você salvou e fez aqui dentro desses modelos de capa para módulos, ok? Enfim, pessoal, eu espero que eu tenha esclarecido para você como é o funcionamento, olha só, da área de membros no Canva, da Juliane Sanches, do Feed Autêntico. Vale muito a pena, sim, de longe adquirir, porque, de fato, a sua área vai ficar muito mais profissional e você consegue alterar com muito mais facilidade, tá? Eu vou estar deixando o link aí abaixo com valor promocional. Então, se você deseja entrar para a área de membros no Canva, da Juliana Sanches, do Feed Autêntico, clica aí abaixo, ok? Quando você clicar, você vai cair nessa página que está aparecendo aí. Se você quiser ver mais alguma informação, enfim, não precisa que eu já mostrei tudo, mas basta você clicar aqui em Quero Comprar que você será direcionado para o pagamento, ok? Enfim, espero que essa aula tenha, de fato, te ajudado. Não saia desse vídeo sem deixar o like e se inscrever no canal. Então, o que é que você tem que fazer agora? Clicar no link aí abaixo com valor promocional e entrar e deixar a sua área de membros na Qwifi totalmente profissional, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Então, até a próxima aula. Valeu!